E agora, Nath? Cai, cai, cai! Mata ela! Mata ela! Rapaziada, o Nath tá me ligando aqui, família? Ai, Rafa, o que será que é? Ô, mano, onde você tá? Você tá aqui na sua casa? Tô, mano! Mano, sei na verdade, você vai ter que vir aqui. Filma aqui a tela. O que é que pega? Mãe, a bruxa tá aqui. Como assim? Cê é louco? Ele tá em choque, rapaz aí, mano. Tadinho, vamos lá. Como assim, loucão? A bruxa... Ela tá aqui em casa, que é a bruxa. Como assim? Cê viu ela? Vamos lá. Ô, aqui. Apareceu, Rafa. Ó, tá chovendo. Eu vou ir rapidão então. Acha o portão pra mim. Mano, eu não sei o que aconteceu. Cê quer que ele... Cê quer que ele... Cê quer que ele vá alguma coisa, mano? Cê quer que ele vá alguma coisa, mano? Não, se ele colocar a bruxa que apareceu lá, vamos lá ver. Ô, Nath, eu tô indo aí então, mano. Fechou? Ô, Nath. Oi? Cê quer que ele vá alguma coisa pra mim? Será que cê vai ter que fazer, mano? Ixi, mano. Quer que ele vá alguma coisa? Não sei o que... Tá travando, mano. Ô, toma cuidado que ela tá na escada. Cuidado que ela tá na escada. Cuidado que ela tá na escada. Mano, fechou. Eu vou levar um bagulho pra pegar ela aí. Fechou, tá to indo. Não deixa ela entrar, não. Deixa ela entrar, não. Mano, segura aí. Segura aí. Eu já tô chegando. Tá travando, rapazeada. Tá travando a internet. Tá travando, né. Vou pegar um negócio aqui, já tô indo. Não, Rafa, vamos. Tá, demorou, é nóis. Tô desligando, eu tô indo pra ir agora. Gente, eu tô... Rafa, você tem que ir logo, Rafa. Começou a chover, galera. Rafa. Seguinte, o Nathanael acabou de me ligar dizendo que a bruxa tá lá na casa dele. Débora, é agora ou nunca. Rafa, então vamos. É o fim, vambora. Rafa, acende aí pra mim. Ó a família, hoje é o fim. Não quero nem saber, Débora. Como assim, Rafa? Ele nunca tá seguro lá, vai, vamos. Como assim, gente? Onde que ele falou que ela tá? Não tem nada. Não tem nada aqui, não. Lá fora não tem nada. Por que que tá... Por que que tá tudo escuro? Nath? É eu, Nath. Por que que tá tudo escuro? Na onde, doidão? Saci! Que escuridão, gente. Dá a lanterna aí. Ô, eu vou passar uma visão aqui embaixo. Pô, toma cuidado, hein, Rafa. Por que que ele tá assim? Ô, ih, a bruxa veio aí, ó. Arrebentou tudo aí, ó. Ele tá com medo? Ele tá com a barulheira, Débora. Apagou tudo a força. Ela apagou tudo a força aqui. Nath, do céu! Eu não sei o que eu faço. Eu achei que ela... Porque essa bruxa não ia mais aparecer aqui. Você é louco. Achei que ela tinha desistido. Mas não chegou, não tem nada lá, não. Toma cuidado, irmã. Gente, entra pra dentro. Ah, fecha a porta, fica conversado. Pode falar uma coisa pra você? Não tem nem coisa da cabeça aí, não? Não tem coisa da cabeça, eu filmei. Nath, tá? Você vai ver. Mano, olha aí, deve ser uma citada. Rafa, falar um negócio possível, eu não sei o que eles falam isso aí. Mano, o que tá acontecendo, Nath? Mano, você vai dentro da sua casa? Você conferiu? Conferi. Jura, Nath? Não falei, não tá, não. Sassi! Ele tá com medo, ele não quer nem responder. Toma. Ih, Rafa, ele juntou aí, ficou em choque. Mano, mas, ô, Nath, você falou pra mim que ela tava na escada. Não tem nada na escada, mano. Ela tava aqui na escada? Ela tava na escada aí. Mas o que aconteceu com essa palestra? Tá tudo escura, tudo apagado? Apagada a força, foi uma luz. Ah, será que foi ela? Ela apagou, mano, só sei disso. Apagou, Rafa. Gente... Nath, é o seguinte. Nath, você vai ficar segura até agora? Ela vai ter que tentar fazer o seguinte. Se ela estiver por perto, agora é a ordem de finalizar ela, mano. É o fim, mano. Porque, ô, não é possível, mano. Sabe o que eu tô pensando que ela podia fazer? Vocês podiam dormir aqui, mano? Hoje vai que ela voltei à noite. Aqui. Não, não, não. Não, não. Não acionou. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Você vai lá na minha porta. Daí a câmera, deixa eu segurar ela. Daí. Tem? Não. Não. Tá de forma minha. Daí não. Pô, mas o que que tá acontecendo, gente? Olha aqui. Deixa eu explicar uma coisa. Mano, do nada. Como que isso aparece do nada assim, véi? Pega aqui a câmera comigo que eu vou segurar. Porque vai que ela aparece. Abaixa aí. Ai, ai. Cada coisa, gente. Agora ela vai ter que ficar acordado. Se você falou que ela tava na escada, rapaziada, e não tá, o que ela vai ter que fazer agora? Ele comeu, Nath? Ele conseguiu comer? Não, não. Não quis. Mano, tá fazendo barulho na porta dela. É vento, é vento. É vento? É vento. Hein, Nath? Se, ó, olha aqui, deixa eu explicar uma coisa pra você. Se você falou que viu ela, eu entrei, não vi nada, não é de que você se sentar, então? Mano, eu não sei. Mano, daí então deve tá brincando. Mas daí deve aparecer, desaparecer, Nath. Gente, o que que não vai fazer, Nath? Rafa, coisa aqui que tá fazendo assim. Sabe o que eu vou ter que fazer? Vai ter que dormir aí, mano, e esperar, véi. Esperar, porque agora eu vim fazer, qualquer negocinho fazer. Aí, família, do jeito que o Saci tá apavorado, o troco, ó. Mano do céu, família, mano. Pode ir, Nath? Pode ir lá, não adianta não. Pode. Olha a escuridão, galera, que tá. Olha aqui. Tudo escuro. Nath. Ô, Saci, né? Vai te ajudar pra ficar tranquilo. Você tá com muito medo, Saci. Não precisa ter medo, não. Não está aqui pra te ajudar. Ah, por céu. Aqui não viu nada na escala, rapaziada. Muito estranho isso daí, Nath. É o que, mano, é o que eu não tô fazendo. Não tem medo, Nath. Deixa eu ver aqui, Nath. Você tá jogando? Deixa eu ver aqui, Nath. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai lá e tem alguma coisa aí. Tem nada, não. Tem nada, não. Vem. Saci. Não é nada, não. Vai fazer muito medo. Saci, pode ficar tranquilo, Saci. Não vai te ajudar. Não vai. O que aconteceu? A sua força caiu? Você não foi lá no relógio da moeada, não? Relógio? Meu, do que jeito? Eu fui descer a porra da bruxa na minha escada, hein? Ah! Que isso? Ela tá aí. Você viu a risada? Sortei. Ela vai subir. Gente, acaba com essa bruxa. Ela vai subir. Não, a arma não adianta. A arma não adianta pra ela. Sai, sai, sai. Sai pra onde? Eu tô aqui. Protege, Saci, aqui, ó. Protege aqui, ó. Sabe? Gente, eu vou ficar aqui pra proteger o Saci. É o seguinte, ó. Se ela entrar, mete o pau. Ah! Mete o pau. Pega, protege o Saci. Só protege ele. Faz um favor. Nada. Você tampou a porta? Não. Gente, pega essa bruxa, gente. Pega ela. Não. Ó, não vou pegar ela aí. O Silo, vai. Gente, toma cuidado. Você tem que tomar dentro. Ah! O que você quer, bruxa? Você tem sal grosso, mano? Tem. Gente, pega ela. Eles falam, rapaziada, que se jogar sal grosso nela, acabou os fetiços dela, né? Aí ela parar de atormentar, mano. Se você tiver... Ah! Acete! Ô, bruxa, o que você tá querendo? Ô, Rafa, na bola você tá em choque, mano. Não, vamos. Gente, dá um jeito, gente. Vocês é homem, pega ela. A grátis tá fechada? Abre de uma vez. Vai, Rafa. Abre de uma vez. Abre de uma vez. Abre de uma vez. Rafa. É, gente. Cai, cai, cai. Você se sentou no meu pedaço. Mata ela! Ah! Eu tenho uma ropa! Ela tá morrendo. Segura! Vou tirar daqui! Ela tá segurando a minha pena! Mata a gente! Pelo amor de Deus! Mata essa bruxa! Que deu a recorque? Que é ela, rapaz? Enforca ela! Enforca ela! Enforca! 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 eu tenho forma de falar desmaia o saci do seu ela desmaiou pera até afasta não vou proteger essa saci mano vai na sai 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 logo não tem nada o que vocês fez agora eu mato o revolve nem funciona gente ela fez feitiço não adianta você pode ver ele ta funcionando o saci ai rafa sai de par dele vai machucar ele vai que ele ta travando alguma coisa estripilantra da porra ai fi ai troca ó vamos fazer o seguinte eu ou você agora ó olha lá o saci vai de lá olha aqui rapaziada é o seguinte o que você fez mano você conseguiu desmaiar ela aqui mano bruxa coca ai na já sei na leva ela pra sua lavanderia que é tudo fechado amara ela rapaziada o nathania acabou de desmaiar bruxa família mano mano não calma calma deixa eu te falar um bagulho pra você vamos levar pra lavanderia vamos amarrar ela aqui não gente amarra ela pra nós acabar com ela deixa eu te falar uma coisa mano vamos pensar certo vamos calmar ai rapaziada leva ela pra sua lavanderia aqui ela lá é tudo fechado você veio atrás trouxa mano a fita na época vou tirar ela aqui não rafa como que eu seguro deixa eu ver aqui a lavanderia aqui galera a lavanderia é tudo fechado não tem como ela sair pode ficar tranquilo saci que é o fim já é nossa que bicho pesado velho meu deus e a mano caralho daqui tem chungu no corpo velho gente toma cuidado saci saci deu tudo certo saci eles conseguiu desmaiar ela eu acho que eles vai conseguir acabar com ela tá bom fiquem fica tranquilo nós não vai deixar ela pegar você rapaziada vem a câmera do pego família rapaziada segura aqui a câmera pera aí gente já sei o que nós faz vem cá dela ela já era dela ela finalizou já era é o fim filha agora que nós nós vai fazer o seguinte nós vai tentar manter ela presa aqui na sua casa na prender prender mesmo porque na se nós manter ela presa aqui debra acaba a multição aí já era aí não é para levar o saci para a mata e finalizar a história acaba ô na fecha com um cadeado olha ai família olha que bicho feio rapaziada pensa bem num trem que pesa Nathanael o saci o saci como é que ele tá mano vem cá mano você jura que você enforcou ela Nathanael saci olha aqui pode ficar tranquilo saci o Nathanael desmaiou a bruxa mano nós dois brigou com ela cê viu e quase machucou Debra nós dois filha ela puxou meus dois pés mano que bagulho cinismo rapaziada Nathanael nunca pensava que esse trem tinha uma força dessa mano é o fim acabou com ela é o fim ai família bora o saci da sua conversa com o saci gente conversa com ela conversa com ela tá tranquilo tá de boa Nathanael você tá com uma irmã na saci Nathanael olha aqui agora é o seguinte ó o que você acha que Nathanael faz agora com essa bruxa mano dá uma ideia Nathanael porque eu vou te falar se manter ela presa também é o seguinte as vezes ela pode tentar escapar as vezes ela pode levar até o saci mano já pensou essa bruxa levar o saci nossa você desmaiou ela feia hein Eda mas foi difícil acho que foi pra desmaiar eu vou te ver se ele tá bem oh oh eu vou te perguntar pra ver se ele tá tranquilo saci você tá tranquilo agora não nada não tá mano saci olha aqui ó nós acabou de desmaiar ela ela pode ficar tranquilo saci não precisa ficar apavorado não nós vai finalizar ela né Nathana eu fiz ela ela tá desmaiando verga eu fiz ela apavorada você se não for com ela ela desmaiou vou mostrar saci vou mostrar pra ele vem aqui saci Debra pega ele pega ele pra nós mostrar pra ele vem cá vem cá Debra pega ele pra ele ver deixa ele ver vamos lá família a dele vai trazer o saci não pra ele ver mano que já era assim finalizou Nathana ai família ó saci tá vindo ver a bruxa peguei a bruxa cuidado com o filme aqui saci Nathana toma cuidado aí mano ai avó ela vai mostrar pra ele vem saci ó Nathana sai perde ela sai 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 Debra protege saci vem 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 perde ela Débora mano mentira pega 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 o revólver vai 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 Nathanael que que é isso assim mano que posta que é essa que tá acontecendo Nathanael gente tô falando comigo mano ela não tava lá na lavanderia tchau não você tinha fechado a janela ai é na altura ela pulou ela pulou doido mentira não pulou não ela pulou doido que pulou Nathana cê é doido fião família olha aqui a janela pra vocês aí rapaziada ó tá aberta o Nathanael acha que ela pulou tropa eu acho que ela não pulou nossa Nathanael e agora tchau toma aqui toma aqui escura eu acabei de ver Nathanael agora Rafa o Nathanael ela tá em casa dentro não Nathanael Nathanael eu acabei de ver ela tava aqui ela tá dentro da sua casa então ela tá dentro da sua casa como ela pulou ela pulando não pulou como eu tava ali ela não passou ali não olha dentro da sua casa Rafa ela não tá não Rafa eu tava ali como assim ela não passou você quer pra desmaiar ela Nathanael ela tá desmaiada Rafa Nathanael olha galera ela tava caída aqui eu te falei que esse bicho tá ficando no Nathanael Nathanael mano eu tô te falando mano eu apertei até ela desmaiar o saci ficou com medo de novo agora já era fi se não for dessa vez já era já era agora é o fim gente já sei o que que nós faz vamos preparar e vamos na mata e vamos matar ela de uma vez por todas vamos acabar com ela Debra se aqui agora não conseguiu acabar com ela ela vai acabar com ela nós pede ajuda pro Curupira mas a gente tem que desmaiar ela aqui cadê ela você desmaiou ela que ela tava ali cadê ela então nós pede ajuda pro Curupira não mano Rafa mas você viu que ela tava desmaiada ou ela fingiu mano meu céu nós deu uma mancada agora não ela tava desmaiada Rafa eu acabei de ir lá ela tava caída lá agora acabei de ir ela tem que desmaiar deve ter fingido mano deixa eu te falar uma coisa pra você não adianta nós ir na mata agora só nós eu ou você e Adel o que que vai dar pra entrar lá e matar agora e o saci aqui sozinho na sua casa saci se nós pedir ajuda pro Curupira ele ajuda ou não ajuda a Lael falou que ajuda gente vamos vamos resolver isso ó você está vendo aí o vídeo família o que que aconteceu o Nathanael disse ter desmaiado a bruxa família eu não acredito nisso porque quando nós foi na lavanderia rapaziada o que que aconteceu o que que nós vai fazer agora o que que nós vai fazer agora já não tá aqui mais rapaziada não vai desmaiar o dia a gente do lado aqui tem que ficar esse que olhar ele eu não sei mais o que fazer saci vai dar tudo certo tá bom vamos chamar a polícia é louvosa não é louvosa não é louvosa Rafa polícia não acredita ela não acredita em nós eles falam que bruxa não existe não tem nada Rafa o nosso dever Rafa o nosso dever é proteger o saci vamos proteger o saci vamos proteger ele e pronto vamos dormir aqui no Nathanael hoje vamos ficar acordado aqui na sala vai ter que ser como assim nada nós tem que ficar aqui fica eu você e o Nathanael tá bom saci nós vai ficar aqui acordado hoje aqui na sua casa tá bom ficar aqui na sala vai ter que ser mano só que eu vou ter que ir em casa tomar banho não não vou ter que ir eu tô sem boca mano acho que tivesse uma reguminha ela tem que ficar aí mas Debra então é isso aí então é que Nathanael seguinte então hoje nós vai pousar aqui mano só ah não velho eu não tô creitando mas deixou ela fugir Debra não tô acreditando Nathanael oi família o saci tá tranquilo tá bem mas mano nós pangou rapaziada mas deixou a bruxa fugir tá bom gente vamos parar de chorar pelo leite derramado e vamos agir finaliza aí toma aí ó é vamos fazer esse aqui também pangou o Nathanael oi rapaziada o que nós vai tá fazendo então Nathanael oi família nós vai tá pousando aqui na casa não pousando nada né mano porque hoje nós nem vai dormir né nós vai tentar ficar a noite inteira acordado protegendo o saci e amanhã Nathanael oi vai tentar ir lá naquela mata gente é o fim é o fim peraí o chapéu não tava aqui? o chapéu Nathanael nó ela levou como assim? ela não tava o chapéu gente eu tava aqui eu tava aqui ela não pegou o chapéu mas como que não viu ela fazendo ela não veio aqui Rafa na sala ela levou o chapéu ela levou o chapéu levou o chapéu e vocês nem viu pegou o chapéu dela de volta tava aqui Rafa e outra que tava o revolver aqui em cima ela pegou só o chapéu mano rapaziada vacilou demais família é o seguinte eu vou finalizar esse vídeo ela veio buscou o chapéu o que que Nathanael vai tá fazendo amanhã Nathanael amanhã Nathanael vai na mata e vai finalizar ela fechou fechou tropa então ó amanhã é o dia de Nathanael acabar com essa bruxa que ela tá atormentando demais é nóis partiu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí